Eu não fui, amor. Eu não fui, mas eu não fui, né. Eu não fui, eu não fui, mas eu não fui. Eu como saíram, os filhos, os pãos e chamam de chisão, mas por conta do palco, o que é que está aaku. Como aqui está! Quando você fica morrendo com a essação, olha como a gente quer é sua vida. Ela colocou no meio. Mas a gente quer que a gente faça a uma porra. É isso aí, пока eu conheci. Mãe, quando ele lhe falava, ninguém sabe que a gente não tinha a gente ape. Mas, eu não tenho a gente antes, não tenho a gente que me disse adivis. Da gente, eu não tenho a gente a gente, mas não é não tenho a gente. Se é uma coisa, então ela não está. Nossa senhora, nossa senhora, o que vem? Nossa senhora, o que vem? A senhora do que vem? Ele se lembra que o pai foi, e ele se lembra que o pai foi, e ele ia se lembra que o pai foi salvavali para o colégio e falei para o colégio e falei para o colégio, O Lulú papel, olha como é vestuígio, todo mundo olha o Lulú, olha como é que o Carlos é foda. Ele disse a minha cara que eu falava, olha o Lulú, olha o Lulú, olha o Lulú, olha o papel. Eu não sou a cor do Lulú, sei que é a cor da oficina, eu sei que é o Lulú, e Lulú, a merca o Lulú, com o Lulú, que é o Lulú? Eu lhe falei um pouco a ele, o Lulú, a cor do Lulú, a merca o Lulú.